E aí Walker sair jogando o pernil agora pro dentinho, aí tá marcada a falta do Walker no dentinho vai bater a falta do time do Corinthians Eduardo Ramos passou pela bola, o André Santos joga lá dentro, a bola passou por todo mundo Fabinho GOOOOOOOL Fabinho O Juventude reclama um toque do Fabinho 45 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Corinthians O time gaúcho reclama um toque do jogador do Corinthians, o Fabinho Ele que mandou a bola na trave, ela correu e entrou lá do outro lado Continua um golo de jogadores lá no meio, hein? A bola bate na mão, no braço esquerdo do Fabinho Só que é um voluntário, ele não quis dominar a bola com a mão pra poder fazer o gol A bola vem muito rápida, bate no braço dele e consequentemente ele chuta pro gol e faz o gol Deerley Abedi Abedi Daqui a pouco no Sport TV No Sport TV News, os gols da noite da Série B André Santos colocando para o careca. Olha o Bahia fazendo 2x1. Virada do Bahia, hein? 2x1. Saci. Tem boa bola que ele colocou lá na esquerda. O zagueirão caiu! Gol! Herreira desencantou, hein? Ele desencantou 45 do segundo tempo. Faz 2x0 para o Corinthians. A gente estava falando dele, né, Marco? Olha aí, ó. É isso, Jota. É o jogueiro, olha lá. É o oitavo gol. É o sétimo gol do Herreira no Campeonato Brasileiro da Série B. E na vibração, Jota. Ele simulou como se estivesse com a perna dura, né? Ou como se fosse um perna de pau, mas não é nada disso. É uma homenagem que ele está fazendo para o Acosta, que se recupera de uma fratura na perna. Foi um bom passe do jogador do Corinthians, do Saci para o Herreira. Ele corta para dentro e faz um bonito gol. E aí E aí E aí E aí E aí